Canta, canta Siriema, canta aqui, eu quero ouvir Vem mexer nesta saudade, faça meu canto cair Este seu cantar dolente, quanta saudade nos traz Canta, canta Siriema, Siriema de Goiaba O seu cantar me recorda das manhãs ensolarada Quando eu cortava apenas o transporte de Goiaba Revelar o belo passado, só o seu cantar me faz Canta, canta Siriema, Siriema de Goiaba Oh, moçada, o cantar da Siriema de Goiaba Deixa muita gente apaixonada por este mundão sem fim Oh, moçada, vamos lá, minha gente Que saudade, que saudade da poeira, da estrada Das florestas verdejantes, das campinas albalhadas Nas goianinhas trigueiras que não esqueço jamais Canta, canta Siriema, Siriema de Goiaba Sei que todos foi ateiro ao ouvir você cantar Do seu passado distante, certamente dá lembrar Dias de felicidade que ficaram para trás Canta, canta Siriema, Siriema de Goiaba Canta, canta 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 Canta, canta